Eu sou Gilberto Cristóvão Monteiro, estou participando do segundo concurso de cantores evangélicos do mito pentecostal. Esta canção aqui, ele ouve os gemidos do seu coração. Os gemidos de palavras não podem explicar, e me leva, Pai, as minhas intercessões. Quando eu dobro os meus joelhos, envio a tribulação. Ele ouve os gemidos do meu coração. A Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir alguma presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servir, porque contigo estará. Aleluia! Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar. Como sinal que tu estás neste lugar. Ele está neste lugar, meu irmão. A Jesus, a ti confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Eu sou eterno dependente, sinto ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero o teu poder. E ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Aleluia! Aleluia! Te servirei, porque contigo estará. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Aleluia! Aleluia! Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas, meus olhos vêm molhar. Como sinal que tu estás neste lugar. Neste lugar. Tu estás neste lugar, Jesus.